Bom dia pessoal, então acabei agora mesmo de editar o vlog e o vídeo de colaboração com a Inês Roxinha já sou eu se vocês ainda não viram do que é que vocês estão à espera estou muito ansiosa, estou agora aqui a ver as visualizações e assim só estou aqui sempre a acompanhar mas pronto, já está aqui a carregar o vídeo e eu agora vou comprar material para um vídeo muito especial que em princípio vai ser no último dia disto tudo para acabar em grande, não vos vou contar absolutamente nada mas vou agora comprar o material para o tal vídeo já estou aqui no mini preço e estou à procura da secção que eu quero não vos posso revelar qual é que é a secção porque senão vocês vão começar a tentar adivinhar nos comentários e este vídeo é o último vídeo, por isso não posso revelar mesmo nadinha nadinha deixa eu ver se encontro já encontrei já tenho tudo o que eu preciso para filmar o vídeo agora é ai eu agora ia vos contar uma coisa mas eu não quero contar nada ia mesmo vos contar uma coisa do vídeo mas eu não quero contar, quero manter a surpresa mas posso dizer que este vídeo tem duas partes uma parte é uma coisa, outra parte é outra mas como é para o final é para acabar em grande eu ainda estou a pensar se eu vou mudar o último vlog para de manhã e seguir este vídeo para o final acho que vou fazer isso, tem que ver ia arrumar a câmera mas vou agora conduzir para casa estive no mini preço, depois nos chineses e agora vou conduzir para casa acabei agora de tomar banho e já gravei o vídeo sinceramente não sei se este vídeo vai alguma vez ver o YouTube porque foi um bocadinho um falhanço não posso explicar porquê se o vídeo não sair eu depois explico e se o vídeo sair eu também explico eu vou tentar aproveitar o máximo de clipes que tenho mas mesmo assim acho que não vai dar mas vou fazer o meu máximo para conseguir aproveitar oh Tioga acabou de chegar a minha casa eu estou no meu quarto e eu agora estou aqui por baixo da cama por baixo não, mas vou ao lado então só espero que ele chegue acho que ele está a subir as escadas espera aí espera, eu tenho que pôr a câmera muito perto de mim espera aí partemos para apurelou acho que ele só chegou e está a conversar com os meus pais lá em baixo por isso partemos de esperar por ele já lá vou te ir com ele não te assustaste? que feio estamos agora a fazer o jantar quer dizer, a minha mãe que faz a maior parte agora o meu pai está a fazer a segunda parte e as filhas estão a fazer as torradas as filhas estão a olhar não, as filhas estão a fazer as torradas porque vai ser camarão e sopinha de tomate porque a minha irmã pediu muito deixa cá mostrar-te um bocadinho da sopinha de tomate sopinha de tomate agora o meu pai está a começar a fazer o camarão e eu estou a partir o pão já tenho aqui a minha sopa de tomate com ovos galfatos lá dentro eu tirei muito pouca porque eu gosto muito de camarão e prefiro encher a barriga de camarão do que de sopa pessoal, já vamos passar para a parte melhor a parte dos camarões e das torradas pessoal, estou neste momento cá fora na rua e vou dar o remédio ao comer o caramelo que já está a ladrar porque ele tem uma doença ele apanhou uma doença infelizmente foi mordido por um mosquito só tem que tomar comprimidos todos os dias de manhã e à noite se não, se ele nos morder nós também podemos apanhar doença e ele emagrece e deita pelo só não se morda o mosquito pronto, vá caramelo olha lá aqui o caramelo então, sentadinho lindo lindo amor lindo pronto, ele com o fiabre claro que não diz que não diz logo sim e come logo Eva Vieira, eu acabei de ler o teu comentário e vi que por acaso fizeste-me rir concordo contigo eu tenho uma rotina de uma pessoa de 40 anos porque eu vivo no Pambu eu vivo no campo e cá os bars numa sexta-feira à noite estão mortos eu por acaso ontem eu fui a um bar mas não era muito apropriado eu gravar lá dentro mas é morto e não há nada para fazer cá em Gouveia e o que há ou temos que viajar 45 minutos para lá chegar ou uma hora e tal por isso não vale a pena por isso a minha rotina aqui não é nada de jeito e olha só para ir a aquele sítio tive que viajar 20 minutos só para tu veres por isso concordo contigo pode ser que quando eu vá para Lisboa um dia já a minha rotina mude eu e a Diogo estamos aqui na caminha porque vamos agora começar a ver uma série está aqui chama-se Minority Report e se eu há pouco tempo na Fox por isso que quiserem ver podem ver na Fox parece ser super ficha é sobre um três irmãos acho que são irmãos conseguem prever o futuro e ver suicídios e pronto pessoas a matarem outras pessoas literalmente então é sobre isso e vamos agora começar a ver o primeiro episódio estou super cansada então acho que vou dormir o Diogo já foi-se embora e vejo-vos amanhã e o vlog vai ser muito mais interessante porque vou a Aveiro por isso vejo-vos amanhã com um vlog muito mais ficha tchau 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 Tchau